Senhoras e senhores deputados, começo por saudar em nome dos verdes os milhares de cidadãos que subscreveram a petição que agora discutimos, bem como a Comissão de Utentes de Transportes do Seixal e a Comissão de Utentes do Cais do Seixalinho Montijo, e em especial os peticionantes que hoje nos acompanham aqui nos trabalhos. Como sabemos, a Transtejo e a Soflusa assumem-se como elementos absolutamente decisivos no que diz respeito à travessia do Tejo e são estruturantes em termos de mobilidade na área metropolitana de Lisboa. Ora, pela importância que representa ao nível da mobilidade sustentável, estas empresas deveriam apresentar um bom desempenho em termos de conforto, economia de tempo, mas também ao nível da qualidade do serviço prestado aos seus utentes. Sucede que ao longo dos anos temos assistido a uma degradação continuada, tanto na Transtejo como na Soflusa. Horários que não são cumpridos, falta de trabalhadores em todas as áreas, navios degradados, falta de investimento na manutenção e reparação, havendo aliás navios parados no estaleiro a aguardar reparação, falta de embarcações de reserva e frequentemente são suspensas diversas ligações, particularmente nas horas de ponta, o que leva a consequências e a consequentes atrasos. Aliás, de forma quase permanente, os utentes são confrontados com os avisos que tendem a transformar-se em regra e de onde constam informações do género. Devido a constrangimentos operacionais, a ligação fluvial encontra-se com perturbações de serviço. Com menos um navio a operar, as carreiras desta ligação fluvial poderão sofrer atrasos e supressões. É este o dia-a-dia dos milhares de utentes que diariamente atravessam o Tejo por via fluvial. Isto já para não falar dos problemas de segurança, uma vez que regularmente ocorrem avarias nas portas e saídas de segurança no acesso aos respectivos cais e a lotação das embarcações não é cumprida devido às supressões e interrupções constantes. É este o resultado direto de anos de subfinanciamento no setor dos transportes, mas é também o resultado das políticas impostas nos últimos anos de vigência do anterior Governo PSD e CDS, que tiveram efeitos arrasadores, que foram bem visíveis e que ainda hoje se continua a sentir de forma muito acentuada. E é esta a situação que é urgente inverter, porque contraria tudo o que uma política sustentável de transportes exige ou pressupõe. Se pretendemos combater a ameaça das alterações climáticas, se queremos transformar os transportes públicos numa verdadeira alternativa à utilização da viatura particular, não podemos estar a empurrar as pessoas para fora dos transportes públicos. Por isso, ao longo dos anos, os Verdes têm apresentado variadíssimas propostas no sentido de promover efetivas políticas de mobilidade coletiva, tendo em conta os seus amplos e reconhecidos benefícios ambientais, sociais e económicos. E é também por isso que os Verdes trazem hoje para discussão uma proposta no sentido de promover um serviço público de qualidade e eficiente no transporte fluvial, tanto da Transtejo como da Soflusa, e que, a nosso ver, vai ao encontro dos propósitos e dos objetivos dos peticionantes. Deixe! Deixe! Deixe!